Olá pessoal, tudo bom? Bom, chegou o momento de a gente falar sobre o modelo do relato de experiência que será resultado da nossa disciplina de estágio supervisionado 2, certo? No estágio supervisionado 1, nós tivemos como produto final da disciplina foi o diário de bordo, certo? Onde você descrevia a cada dia no formato de um diário as atividades, as experiências vivenciadas Aqui no estágio supervisionado 2 onde a gente tem 10 horas direcionadas para a observação 10 horas direcionadas para o planejamento das aulas de regência e 40 horas de regência Então, essa experiência terá como produto final o relato de experiência, tá bom? E aí, então, nós vamos falar um pouco desse relato de experiência nessa nossa semana e mostrar para vocês como é, quais são os elementos que são indispensáveis nesse relato Eu vou disponibilizar para vocês o template do relato de experiência, tá bom? Onde vocês poderão estar editando e fazendo o relato de vocês Esse template, ele é necessariamente, ele tem que seguir esse formato ou se você tiver algo a acrescentar, você poderá acrescentar ou não, ele é rígido? Não, ele é flexível, ou seja, ele é um modelo para você ter a noção ou ter um norte de como elaborar o seu relato de experiência Mas ele não é rígido Você surgiu aí uma variável importante que você pretende inserir e que os elementos que foram eleitados aqui, a priori eles não contemplam essa sua variável Então, você poderá estar inserindo essa variável aí no seu relato de experiência Inclusive, podendo alterar o sumário, tá bom? Ó, gente, aqui a capa, onde você vai colocar o nome, seu nome naturalmente, né? O título, que é relato de experiência de estágio supervisionado 2 que é isso que é no ensino fundamental 2 Aqui você coloca a cidade, eu não coloquei Terezinha para você colocar aí onde você estiver, tá? Se é paulistana, se é parnaíba, se é uma cidade próxima à paulistana ou à parnaíba Você vê, tá? Aqui na folha de rosto, nós temos o quê? O nome do aluno, para começar Ah, aqui está escrito diário de bordo Mas não é o diário de bordo, tá bom, gente? É o quê? É o relato de experiência Aqui no estágio supervisionado 2 É o relato de experiência Do estágio supervisionado 2 Certo? Então, relato de experiência Aqui tem a descrição Relato de experiência apresentado como exigência parcial para a obtenção da aprovação do componente curricular Estágio supervisionado 2 Do curso de licenciatura em matemática Do Instituto Federal do Piauí Sob orientação do professor Miguel Rodrigues Aqui a gente segue mais uma vez Sua cidade e Iwan 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto